Modo na Smart TV de colocar mais apps, mais aplicativos, no caso da Smart TV. Vou fazer uma breve descrição de como é o procedimento para adicionar mais aplicativos para usar pela internet na Smart TV. São vários aplicativos gratuitos, pode entrar no menu de apps direto da Samsung e baixar o que a pessoa preferir, são muitos. O aparelho sempre vem com poucos aplicativos e a pessoa a gosto vai entrando lá e vai baixando, fazendo download do aplicativo que quiser. Eu vou fazer uma breve descrição de como baixar esses aplicativos na Smart TV. Entra no caso na Smart TV, no menu da Smart TV, cai lá no YouTube, algum ponto lá, pega e sobe o primeiro item Samsung Apps. Ali os aplicativos da Samsung, de ordem inversa porque é um fabricante de outro país. entra ali, vai se conectar com os aplicativos da Samsung, fora os que já tem embaixo ali na lista. Vai abrir uma listagem grande de aplicativos para fazer o download direto para o aparelho. caso a pessoa tente se conectar e não funcione na primeira vez, não desista, tente de novo. Porque isso é uma conexão, tem que ter uma velocidade boa para se conectar. Caso a internet esteja meio baixa, que nem no meu caso hoje, ela fica um pouco mais difícil de conseguir se conectar. Agora, vamos tentando, conectando. Ó, tive sucesso agora. Na primeira tentativa não se conectou, agora se conectou. Os aplicativos da Samsung. Bom, aí à esquerda ali, ó, tem novidades, vídeos, jogos, esporte, estilo, informação e educação. A minha conta, no caso, se entrar com a conta da Samsung, por algum motivo, pode entrar logado. Ajuda, para quem não sabe. Mas não vem o caso. No caso, você quer baixar um aplicativo. Digamos que você quer um aplicativo de informação, de vídeo, de música, de TV de outro país. Vários aplicativos. Tem muitos aqui. No caso, aqui é novidades, tem essa lista da direita. E você pode entrar ali e escolher um que quer. No caso, depois vem vídeo, jogos, esporte, estilo. Cada um menu daquele da esquerda, que está aparecendo aceso, vai abrir uma listagem aqui do lado, com vários aplicativos para baixar. Todos gratuitos. No caso, a pessoa não quer novidades, pode descer ali, vídeo. Aí, em vídeos, vai carregar. O que tem de vídeo para baixar. Por exemplo, aplicativos na área de vídeo. Digamos que... Como é que eu posso dizer? Vivo Play. Oceano. Vamos ver esse aplicativo aqui. Vamos baixar ele para ver só como um teste. Oceano gratuito. Vamos fazer um detalhes do aplicativo. Oceano. Vendedor. Media Work Group. Tamanho, 654 MB. Gratuito. Transferir agora. Digamos que você queira transferir esse arquivo para o seu aplicativo. Simplesmente está ali, transferir. Dá o OK. Dá o OK. Ó, transferindo o aplicativo. Assim, é gratuito. Porcentagem ali, fazendo download direto para a TV. Vai ficar salvo dentro da TV. Se é um aplicativo de vídeo, foto, alguma coisa, você já vai abrir direto. Caso seja um aplicativo de um show, gravado em HD, pesado, alguma coisa. Vai descer para o aplicativo, tipo um atalho. Ao momento que vai se olhar aquele vídeo, por exemplo. Ele vai se conectar com a internet. Para rodar no momento que vai olhar o vídeo. Não vai rodar o vídeo parelhinho, porque não está sendo baixado o vídeo para a TV. Ela não tem memória para isso. É limitado os aplicativos para baixar. Ó, já foi transferido o download. Download concluído. Né? Executar agora. Vamos executar. Vamos executar. Vamos ver o que é isso aqui. Deve ser um vídeo, alguma coisa assim. Vamos, ó. Está se conectando. Quer dizer que ele baixou um atalho. Agora vai se conectar na internet para rodar o vídeo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Nesse vídeozinho. Waze, Kraken, Intro, Rock, Store. Bom. Aparentemente ele está, parece que está carregando o vídeo. Mas vamos, vamos para o lado aqui. Não, não está aceitando. Vamos dar um play aqui no teclado do controle remoto. Multimídia, ver se vai rodar. Não, não rodou. MediaWorksGroup, Grossi, o Favorit. WorksGroup, ele está... Trancas, Denis, antes de importar o vídeo. Bom. Ele está dizendo embaixo, no aplicativo. Aqui tem o play, pause, stop, navegar, full screen, será informação, retorno. Ele tem lá, zero, zero, minutos. Parece que é só dar um play aqui que vai rodar. Vamos dar um play para... Ó. Está rodando o vídeo. No play já está rodando o vídeo. Um vídeo muito bonito, gravado em alta definição. Deu uma travadinha, vai carregar de novo. Ele está carregando mesmo. Mas diz ali para olhar em tela toda. No caso, em full screen. É só dar o OK. Ó. Dá o OK e abre no televisor inteiro o vídeo. Show de bola. Oceano. Esse é um aplicativo. Eu baixei. Se conectou. Está aí, ó. Um vídeo... Do oceano, em algum ponto. Uma imagem gravada em alta definição, de boa qualidade. Do oceano, em algum ponto. Muito bonito. O pessoal achou e postou no... No aplicativo de vídeo. Então é isso aí, pessoal. A barbada é essa aí. A barbada é essa aí. A barbada é essa aí. Obrigado.